O Enad, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, é um instrumento de avaliação obrigatório em todos os cursos de graduação do país. A prova testa o aprendizado dos estudantes em relação aos conteúdos previstos no currículo de cada curso. A avaliação é feita no primeiro e no último ano de graduação. Existem alguns movimentos estudantis que incentivam o boicote ao Enad. É o caso do curso de Fonoaudiologia da FSM em que os alunos boicotaram a prova em 2013. A coordenadora do curso de Fonoaudiologia, professora Renata Mancops, nos fala um pouco sobre isso. Professora, por que os alunos boicotaram o Enad em 2013? Eu acredito que o boicote se deu em função das reclamações que já vinham acontecendo por parte dos alunos, mas também por parte do corpo docente, em função principalmente das condições de infraestrutura do curso e algumas demandas que eles tinham em relação à carga horária, que eles entendiam como excessiva no curso, em que eles não tinham tempo para participar de outros projetos, de outras ações na universidade, porque o curso é um curso com um turno integral e eles tinham essa angústia de não conseguirem também levar o curso à frente por conta dessa carga horária pesada. Porém, isso já vinha sendo discutido no curso e medidas internas, a coordenação, não era eu que estava na coordenação nessa época, já vinham sendo tomadas tanto junto à direção de centro quanto em nível da reitoria para a resolução desses problemas. Então, eles acabaram, no meu ponto de vista, tendo uma atitude bastante irresponsável. Desmerece um curso que tem um reconhecimento nacional, o curso de Fonoaudiologia da UFSM. É o primeiro curso de Fonoaudiologia do Brasil, então ele tem um selo de tradição que fica manchado com esse tipo de atitude. E isso afetou um pouco o moral dos alunos e do corpo docente aqui do curso, porque ninguém se reconheceu nessa marca do resultado do Enate. E quais foram os pontos positivos acarretados pelo boicote? Os pontos positivos foi que, justamente como nós já tínhamos processo em andamento, como a obra, a construção do prédio novo, que já tinha começado, foi de novo colocada em pauta com mais prioridade pela universidade. Então, agora as obras foram retomadas. Então, isso diz respeito à queixa da infraestrutura. Nós já vínhamos fazendo um movimento dentro do curso de reformulação da matriz curricular. Então, nós continuamos nesse processo. Então, para os próximos anos, não para o próximo ano, mas para o outro, provavelmente o curso, ele já vai estar fazendo adequação da carga horária, principalmente o curso, ao invés de funcionar em oito semestres, ele passa a funcionar em dez semestres, em turno parcial. E acho que o ponto positivo principal também foi a retomada que a gente fez com o grupo de docentes e discentes, no sentido de a gente se entender como um coletivo, como um grupo, e retomar o orgulho de fazer parte desse curso. A gente fez um seminário no retorno dos alunos, depois do resultado do ENAD, e nós fizemos várias ações, valorizamos as pratas da casa, os professores que estão aqui há muito tempo, fizemos eles socializarem os projetos que eles trabalham, as ações, trabalhamos com questões do ENAD para que eles pudessem responder, e encerramos esse seminário trabalhando com uma hashtag, que agora o pessoal usa nas redes sociais, que é orgulho de ser o FSM. E os alunos se motivaram de novo e viram que, de verdade, esse desempenho dos estudantes nesse ENAD não corresponde à nossa realidade.